Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com Henri Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questione Henri Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, HenriCristo.tv, o canal da liberdade consciencial. No ar, HenriCristo.tv Que o Pai seja com todos, no intuito de evitar repetitivas e inoportunas inalações, meu Pai, Senhor e Deus, determinou que após invocá-lo, concedendo a bênção, eu proceda com a dissertação antes de responder novas questões. O Pai, eterno e indefável, Deus impolível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória para te ouro sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvi-te falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, de que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo ao meu Pai, andar a indumentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravidando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que só Cristo continua sendo o mesmo que crucificaram. Não é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou o Inre Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que eu lhe respondi, nem só de pão bebi o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno do meu Pai, Supremo Criador, Único ser incriado, Único eterno, Único ser digno de adoração e veneração, Onipresente, Onicente, Onipotente, Único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Jesus, enganaram, fizeram prodígios e, com o fruto da delituosa jantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com o meu sangue da cruz, I-N-R-I. Inri é o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu organizava a cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Reitero uma vez mais, aqui conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do julgo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amam. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos do meu Pai Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vendes em mim, alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável ou ele não está em mim. Ensina a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendiu. E quando sai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque somos Paulo, Cristo do meu Pai aqui em mim, que a paz seja com todos. Vamos então à primeira pergunta que é de Maria Nadir, Rio Grande do Sul. Quero saber por que os africanos sofrem tanto. Quando vejo as crianças definhando de fome e doentes, me dá muita dor na alma. Será a maldição do Criador contra o continente africano, ou o sofrimento é devido à expansão demográfica? A expansão demográfica é uma realidade incontestável. Agora, cada vez aumenta mais o sofrimento, não só do povo africano, mas como do latino-americano, do mundo, quando os governantes não comprem o dever deles de contribuir com o controle da natalidade, com o controle da explosão demográfica. Então, os governantes, prevaricando, obedecem os falsos religiosos, os lobos com pele de ovelha, que mantêm eles sob controle para gerar cada vez mais crianças desamparadas, crianças sem lar, para em nome das crianças desamparadas, em nome das crianças sem lar, pedirem esmola para a elite. Essa é uma grave situação insustentável. Então, peço ao meu Pai, Senhor de Deus, que inspire os governantes, que eles enxerrem, que devem obedecer unicamente o poderoso Senhor do infinito, o infinito e não os enganadores abatidados. Tenham toda a minha paz. Cris, do Rio de Janeiro. Você acha que o anticristo virá depois que esse novo papo morrer? Filho, é um menino que falou? Cris. Uma menina. Filha, olha o seguinte, o anticristo não carece de vir, já está aí. E não é um só. É uma legião de anticristo. Todos aqueles que são contra mim são anticristo. Porque eu sou o Cristo, ninguém é um gana crente. Então, quem é contra mim, contra o que eu ensino, contra a minha presença na terra, são os anticristos. Sejam eles latino-americanos, sejam eles asiáticos, todos e qualquer habitante da terra, todos e qualquer ser que fosse fera, que blasfema contra o filho do homem, é um anticristo. Fera, 2003, de Recife. Inri, é verdade que o segredo de Fátima está acontecendo, mas a igreja católica, mais precisamente na pessoa do Papa, está escondendo a verdade do povo? Olha essa pergunta aí, inclusive já foi respondida, mas não me custa responder de novo. O segredo, chamado segredo de Fátima, o terceiro segredo, consiste, por isso que aquela vez o Paulo VI, sei lá, desmaiou quando viu. É o Paulo VI. Porque consiste na revelação da volta do Filho do Homem, que é o que eu vos falo, e que a humanidade, uma hora dessa, vai saber que eu sou quem sou, e que daí eles ficarão sem tapete, sem chão. Aquele que renunciou já vislumbrou inteligentemente, por isso renunciou. Agora, o restante continua paparicando, porque é latino-americano, quer dizer, não importa. E assim fizeram uma música recentemente, dizendo que unicamente Cristo é o hijo do diablo, que é contra o argentino. Eu faria também uma música, e se quisesse, tipo assim, vocês sabem que papa quer dizer batata, né? No espanhol. Então, eu diria assim, Papa, papa, papa é argentino, Papa Frito é argentino, Henri, Henri Cristo é brasileiro. Pronto. Eu ia assim, Papa, papa, Frito é argentino, Henri, Henri Cristo é brasileiro. Pronto, acabou. Já sobreviveu essa música. Fizeram a música. Estão morrendo. Eu vi ontem no G1, na capa do G1, está aí a música rolando. Hã? Alguém, a maiana, faz uma música, explicando que papa frita, deliciosa, é argentino. Tenham todos a minha paz. Tenham todos a minha paz. Henri Quieta, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Se possível, pedi para meu rabi comentar sobre o texto de Apocalipse, no qual João diz ouvir o Cântico dos Anjos com o texto. Ao Cordeiro, seja dado poder, riqueza, sabedoria e força. Assim sendo, confirma a condição de vida terrena na volta do Messias. Pois se assim não fosse, não se faria necessário estas condições. Sabe o que eu não entendi? Ela fez uma afirmação, né, que, que para o Cordeiro tem que dar poder, etc. Texto do Apocalipse. Pois é, poder espiritual, meu Pai, meu Deus, só que é por igual, quando ninguém pode ver, mas o poder espiritual, meu Pai me deu para aqueles que chegam perto de mim usufruir, mas, agora, um comentário, o que mais? Alguém de vocês entendeu? O que mais ela queria? O que está escrito ali significa que não tem como se cumprir aquilo sem que o Messias estivesse na terra, de carne e osso. Então, e eu estou aqui de carne e osso, para vocês, que ela queria comentar. Ela queria que o senhor comentasse. Com ser massa que está... Bom, inclusive, aproveito e receio para ela, que falou de Apocalipse, que em Apocalipse 1, versículo 14, está escrito que os meus cabelos ficaram brancos da cor da neve. E eu não nasci de cabelo branco, por enquanto, que se alguém vai para um Photoshop, quem vai comer, um Photoshop, e a mãe pode fazer um Photoshop para ver como é que eu ficarei. Já fez? Branco da cor da neve. Então, quer dizer, Apocalipse 5, muitos mistérios, incluindo do meu novo nome, Apocalipse 3, versículo 12, que eu venho com um novo nome, e também 3, versículo 3, que virei aqui como um ladrão. Prepara-te para perceber-me. Ou seja, eu entro na casa de pessoas que não querem saber de mim, eu entro como ladrão. Quando eu estou na televisão, mesmo que seja um burrão de humor, de repente eu apareço lá, entende? É como se fosse um ladrão que entrou sempre de licença. É isso que foi previsto, como também está previsto em Apocalipse. que eu não lembro que não lembro agora o capítulo que quando voltassem na Terra, todo o olho beberia. Olha que há milênios já se sabia, o senhor já sabia que ia inspirar os engenheiros a fazer essas máquinas fantásticas que são os computadores, através dos quais todo o olho beberá. Agora mesmo, tem gente me ver na Austrália, no Portugal, enfim, na Europa, Estados Unidos, no Japão, todo o olho me verá. Só não me vê aqueles que não clicam lá, que não vão procurar. Mas na hora que procurar, todo o olho me verá. Então, essa parte está cumprida. Outra parte que também está na Bíblia, que muita gente diz, ah, não, mas Cristo quando vem, vem por las nuvens, ou Cristo quando vem, vem pelas nuvens. está previsto, sim, que quando eu voltasse aqui na Terra, quando chegasse o dia do Senhor, eu viria numa aeronave. Então, já há dois minutos, meu pai sabia que ia mandar os engenhos fazer essas máquinas fantásticas, que são aeronaves, com as quais eu posso sim visitar as nações, os países de todo o mundo. Então, tudo, tudo está previsto, só que tem pessoas que descem a ladeira da esquizofrenia e querem que eu venha voando nas nuvens assim como uma ave. Eu, eu, aqui, meu corpo, aqui, imagina, eu voando como ave. Isso é esquizofrenia. É, então, o treinamento para esquizofrenia. Então, que não pôre, que eu venha sobre as nuvens, sim, numa aeronave. Mas, também está escrito em Lucas, capítulo 17, versículo 25 a 35, que antes do dia do Filho do Homem, ele sofreria muito e seria rejeitado por sua geração. Assim como foi nos tempos de Noé, se será quando vier o Filho do Homem, estava escrito. tem que ler, pode ver. E eu ainda estou bebendo a última porçãozinha do cálice e amargo da reprovação, da rejeição. Mas, quando chega a hora do Senhor, o palco está montado, os espectadores estão preparados para ver, só que ainda não sabem onde é que é o palco. O palco é aqui na Nova Jerusalém, do Apocalipse 21, aqui em Brasília. Estou aqui, quando menos espero, todos virão para cá. Não só por causa de futebol. Todos virão para cá para ver o Filho do Homem, ver se o cabelo dele já está branco da cor da neve. Não tenho pressa, não tem por que ter pressa, porque eu sei que tudo se cumpre de acordo com a vontade divina. Nada acontece antes, nem durante, nem depois. Tudo acontece na hora que tem que acontecer. Compreenda, meus filhos, tenho todos a minha paz. Leandro, do Rio de Janeiro. Henri, como sabe que Padre Quevedo é a reencarnação de Tomás Torquemada? Se ele sabe, por que eu não posso saber a minha? Bem, acontece em que só fica sabendo quem é quem, quando tem um motivo espiritual, o Senhor só revela a identidade de alguém, quando tem um motivo forte espiritual, no caso do Dr. Queimada, era mistério. O povo brasileiro, pelo menos, soubesse que ele é a reencarnação do Dr. Queimada, porque ele tem um comportamento, inclusive, exatamente igual ao Dr. Queimada. Se ele pudesse, conforme os anéis das histórias, alguém estudar, se ele pudesse, ele procederia com aqueles que não creem nele, que não creem no que ele ensina, nas mentiras dele, no ilusionismo que ele apregou nas escolas, naquela enfiada de grampo que ele enfia no braço, assim, fazendo conta que ele é um parapsicólogo, quem não crê nem se ele botaria, assim, a queimada, a ardência, uma fogueira. Por isso que ele se revelou o queimada, né? Agora, tu, meu filho, que me perguntas por que não podes saber tua identidade, quem tu eras anteriormente, te dou um conselho, nem queira saber, nem faça essas regressões, melhor não saber, filho, porque é um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande saber quem a gente foi na anterior encarnação. Tenho toda a minha paz, filhos. DJ Dienes, de Goiás. Ingrid, você é virgem como a sua mãe? Eu sou puro. Eu sou puro porque meu pai me purificou no jejum. Agora, não tem nada a ver a minha pureza com o hímen, com uma condição física. Eu voltei nesse mundo para reger sobre os espíritos, sobre as almas, e não sobre a carne. E se quer saber verdadeiramente, se é isso que tu quer saber, há dois mil anos, antes de me chamar Jesus, com o nome de Emmanuel, está lá para quem quiser ver, Isaías 7, versículo 14, é isso, está lá escrito que eu antes de me chamar Jesus, só depois de batizar por João Batista que eu passei a me chamar Jesus, eu comi manteiga e mel para aprender a separar o mal do bem, ou seja, eu conheci todas as misérias, todas as fraquezas da carne antes do jejum e antes de ser batizado por João Batista. Por isso, só depois me usou sobre mim o Espírito Santo. e agora nessa enganação também, meu filho, se é isso que querem saber. Até 1979, quando eu vivi como profeta de um Deus desconhecido, que nem ia saber quem eu era, eu conheci sim as misérias do mundo. Aí Deus me deu poder sobre a carne e já não tem as inquietudes que são próprias dos teráticos. Já Ele me deu poder através das orações, transmuta as energias do sexo que estabelece uma simbiose no meu cérebro para que eu viva em harmonia com o meu Pai. Tenho todos a minha paz. E aqueles que aprendem, que eu ensino, discípulos e discípulas, também podem desfrutar, mas é muito difícil manter essa simbiose. Tenho todos a minha paz. Luciano, do Rio de Janeiro. Henri, o toque de uma pessoa na outra é uma coisa simples que não faz mal a ninguém desde que a outra permita, certo? Se analisarmos friamente as coisas, a traição entre casais também não é. E não é apenas um toque de pele de duas pessoas, porém em outra região do corpo. Se ninguém soubesse do ato, ele não faria mal a ninguém. Isso que chamamos traição gera karma? Observação, não sou casado e isso é só uma curiosidade. Exato, né? Estava querendo treinar, estava querendo se preparar, né? Acontece o seguinte, meu filho, o pecado é tudo que só gera karma ou pecado. E pecado é tudo que fizeres que fazem mal para ti ou a outra. Tudo que fizeres que não fazem mal para ti nem aos outros não é pecado. Uma mulher, quando ela encontra-se fora do leite conjugal com outro homem ou o homem com a mulher, ele traz na janela do espírito, que são os olhos, o fluido da denúncia. Então o parceiro ou a parceira acaba percebendo que houve uma uma irregularidade na relação do casal. e daí gera todos esses transtornos, incluindo separações, litígio, brigas, etc. Então, a resposta da sua pergunta, que você quer aprender, quer saber, né? É que mesmo que tu fizeres uma coisa dessa escondida, mas tu te denuncias. teus gestos, teu comportamento se denunciam. Então, por isso, agora, eu não estou aqui, por exemplo, te censurando ou censurando quem faz essas coisas. Como eu disse, eu estou aqui para reger, para instruir sobre almas, espíritos e não carne. Mas afeta, sim, o neurosistema, o homem saber que a mulher dele enfeitou a testa dele. Ou vice-versa. Afeta, sim, e daí é pecado. Por conta disso que é pecado. Agora, sei que tem casos que eu conheço de marido que não liga, que ele mesmo não está ligado, que ele não dá conta de fazer aquilo que a mulher queria e ele até sente aliviado e a mulher vai dar um passeio fora. aí é uma outra realidade. Na relação entre os seres humanos envolvendo a carne, tudo muito complexo. Hoje em dia a gente se vê todo dia na televisão assassinatos, crimes. Eu vi esses dias na mídia que está havendo mais casamento de divorciados se casando de novo do que novos casamentos. Imaginem que as pessoas se arrependo e depois vê mais. Espera aí. Aí volta. Eu tenho visto isso. Vindo a mim isso. Não precisa ser um assunto para a gente ficar aí prologando uma vez que tem muitas outras perguntas. Mas é a realidade. Então, de vocês? Márcio Stoic, de Guaratinguetá, São Paulo. Irre, em Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, diz que Deus é um só. Porém, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus, ao fazer o homem, usa o termo façamos, dando margem para falsas interpretações ou achando que Deus é mais de um ou dividido em três. Poderia nos explicar? O termo façamos foi equivocadamente traduzido. A interpretação etimológica está equivocada, porque Deus é um só. Mas a interpretação façamos dá a impressão que tinha mais alguém como Ele, mas não tinha mais ninguém como Ele, porque Ele é o Senhor, Ele é um só. Então, depende da interpretação. Então, eu vou responder a essa pergunta, indo para o meio da Bíblia, quando eu mostro que Deus, que está lá escrito, que Deus se arrependerá de criar o homem. De novo, uma interpretação equivocada. Que Deus se arrependerá do dilúvio. Então, a Bíblia é um livro de letras mortas, que só o Altíssimo pode ir inspirando o tempo. Dar-te a compreender e observar cabalisticamente o verdadeiro significado. Veja que eu sempre digo e repito de novo. A Bíblia é um livro de fábulas, parábolas, lendas, metáforas. Ai, que se interpretar a Bíblia, eu poderia simplificar dizendo que Deus é masculino e feminino. Por que é? E daí teria falado com a língua, mas não, Deus é um novo. O Supremo Criador do Universo é um só. Então, depende de que forma é melhor até nem ler a Bíblia, se antes de abri-la não pedir ao Senhor a faculdade de assimilação da compreensão. Reflitam bem, respondendo a pergunta deles sobre Gênesis, reflitam bem sobre, e vamos lá pesquisar, que está lá na Bíblia, que Deus se arrependerá de criar o homem. Se ele se arrependesse, ele não era Deus, não era o Criador Supremo. Que Deus se arrependerá do dilúvio. Então, um Deus que se arrepende não é o meu Deus. Meu Deus não se arrepende de nada, ele é o Senhor, o Poderoso, o Supremo Criador. Então, ele é onipresente, onicente, onipotente, ele sabe o que vai acontecer amanhã, daqui mil anos. Então, vai buscar na Bíblia, a Bíblia, depois de invocá-lo, pedindo o dono da assimilação. Outra coisa, sete dias, seis dias para criar o mundo. Na sétima, para descansar. De novo, se alguém interpreta a Bíblia assim, literalmente, transforma-a num pote de desodorante para carregar o vai do braço, como os evangélicos fazem. A Bíblia tem que ser interpretada sempre com a anuência de Deus. Não se pode nunca ler a Bíblia e ir literalmente na Bíblia. Tem que buscar em Deus sempre a compreensão. Daí sim, ele te mostrará o significado de cada coisa. Deus é o Ono. Nunca se esqueçam disso. Ele, inclusive, disse assim, eu sou o Senhor. Eu não disse, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória. Nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence, disse o Senhor. Isaías 48, versículo 8. Veja bem. Ele é o Senhor. Ele é o único Senhor do Universo. Então, por isso, é perigoso ler a Bíblia sem pedir antes a ele que lhe faculte a assimilação. Tenha toda a minha voz. Tiago Luiz, doutor Pedrinho, Santa Catarina. Ingrid, o anticristo está chegando com a renúncia de Bento XVI? Não é doutor Pedrinho, é doutor Pedrito, deve ser, né? Deve ter escrito errado, né? Doutor Pedrinho nunca havia falado. Doutor Pedrito existe em Santa Catarina, né? Qual é a pergunta mesmo dele? Se o anticristo está chegando com a renúncia de Bento XVI? Não está chegando, meu filho. Já acabei de responder anteriormente. Anticristo são todos aqueles que são contra Cristo. Eu sou Cristo e todos que são contra mim são anticristo. Deixamos isso bem claro. Ninguém é um lugar que eu sou Cristo. Cristo quer dizer o ungido na tradução do grego. Eu sou o ungido do Senhor. Ele me ungiu em 1979. Tenho lido. O resto é que falei. Oscar, Rio de Janeiro. Ingrid, seu bom humor é um bálsamo. Há dois mil anos, Jesus calava ventos e tempestades. Hoje, Ingrid não consegue calar o sábado que atrapalha a sua palavra? Calar quem, meu filho? Sábado que atrapalha a sua palavra. Ah, os guachos, é. Mas onde ele está? Onde é que eu falei? Ele está quieto. Se ele não se acordar, de repente está quieto. Está aí? Está quieto? Então, você gosta de humor. Se a gente leva a vida sem humor, é muito desconfortável aqui na Terra agora. É necessário, sim, manter o bom humor para ter saúde. Tem muita gente que diz, ah, mas Cristo jamais aceitaria em um programa de humor. Não, eu vou porque, como eu prometi a dois mil anos, como eu disse a dois mil anos, que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então, quando eu vou na televisão, seja qual for o problema do humor ou não o humor, eu vou para chamar todos. Agora, escolhidos são poucos porque são meu pai que escolhe. E como ele escolhe? Revelando minha identidade, aqueles que me veem e ouvem. Então, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Enquanto os milagres que eles referem, a tempestade, etc, fica por conta do folclore, da interpretação equivocada de novo das sagradas escrituras. Tenho minha paz. O Fênix 34 de Brasília. Ingrid, em Mateus capítulo 5, versículo 26 a 29, está escrito, Ouviste-se que foi dito, não cometerás o lutério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher, com o desejo de possuí-la, já cometeu a lutério com ela em seu coração. Se teu olho direito te leva à queda, arranca-o e joga para longe de ti. Pode nos explicar? Ingrid se explicará logo após intervalos. Já voltamos. Voltando, pessoal. Então, agora, vamos à pergunta do Fênix, de Brasília. Ingrid, em Mateus capítulo 5, versículo 26 a 29, está escrito, Ouviste-se que foi dito, não cometerás a lutério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher, com o desejo de possuí-la, já cometeu a lutério com ela em seu coração. Se teu olho direito te leva à queda, arranca-o e joga para longe de ti. Bem, em primeiro lugar, quero dizer o seguinte, que efetivamente, quando alguém olha, cobiça, deseja uma mulher, sorteira ou casada, não importa, ele perde as energias superiores com os olhos, por isso que está escrito, não cobiçarás a mulher no próprio. Aí ele fica fraco. As energias dele vão embelezar aquela mulher, que vai ficar mais bem vista aos olhos do companheiro dela. Agora, quando arrancar um olho, aí é que está a parte metafórica. Imagine só, se fosse hoje em dia, se fosse na prática isso, ele ia ter a metade da população com o olho só. Então, não preciso nem responder que ninguém tem que arrancar o olho por causa de uma coisa, tem que, o que pode fazer, isso sim, quando tu perdeu as energias, tu se sentiu fraco, tu passa por uma mulher, assim, ela, top, 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 até ele vai usar para o chão, né, calçada, tu gosta do corpo dela, e daí, ela entra num prédio que fica desesperada, não sabe em que andar ela foi, fica, né, então, o que ele está querendo fazer orar ao Senhor? Volte para o teu, bom copo, teu domicílio, e invoca o Senhor, ora o Pai, no quarto, com a porta fechada, como ensinou ele, em 2 mil anos, Mateus 6, versículo 6, aí tu restaura as energias, tu pega de volta as energias, mas não deixe, durante o transcurso da oração, não deixe queimar da mulher, invada teu cérebro, que daí tuas energias não conseguem voltar. Invoca o Pai, olha para o infinito, com o olho bem aberto, e pronto, restaura as tuas energias. E nada de arrancar o olho, se não, já pensou? Bom, essa pergunta é que ele fez, não é isso, tá bom? Então, vamos lá, qual é a outra? Donald McFly, Boa Vista, as opiniões do Inri sobre os temas aqui propostos, são oriundas da opinião própria de Deus, ou são opiniões pessoais? Bom, depende da pergunta que me fazem, que eu funciono sob estímulo, que me perguntam, como eu obedeço ao meu pai, e via o mundo só para falar dele, das coisas dele, interpreto as perguntas que me fazem, a resposta para as perguntas, de acordo com o que meu pai me dá, me concede, porque para isso ele não me permitiu frequentar a escola, a não ser três anos para ser alfabetizado, e porque ele que é o senhor, ele que é o meu condutor, ele que impera sobre mim, então eu respondo sim, de acordo com a inspiração que ele me dá. É isso que eu queria saber. Renan, de Barão de Pocais, Minas Gerais. Inri, quem é Inri Cristo? Um louco? Um farsante? Ou o Messias que voltou à Terra? Parece que ele andou lendo o livro do Pedro, do Henrique Rosi, né? É, tem um livro escrito sobre isso, e no livro o escritor, que é um psicólogo especialista em psicodéagnóstico, disse durante o livro todo, que a resposta, quem é o Inri Cristo, cabe ao leitor. Ele fez o diagnóstico, fez o Rochaico, o meu consentimento, fez um estudo sobre mim, e no final ele disse assim, bom, agora, quanto a si ele é, quem ele é, só ele pode responder, leu-lhe e pronto, né? Agora eu não posso dizer, eu só posso dizer aquilo que eu disse desde o início, que eu sou o mesmo de ontem, de ontem e de sempre, que eu vim da Pai do meu Pai, que eu sou o mesmo que crucificaram. E cada um pensa, insiste em dizer, ninguém é obrigado a crer, mas é eterno uma vez mais, aqui conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Aqui é o canal da liberdade consciencial, tenham todos a minha paz. Renan Molini, Ribeirão Claro, Paraná. Inri, o que você acha dos funks cariocas, aqueles que falam tchu, tcha-tcha, aleleque, leque, leque, entre outros? Olha, eu não, pra ser bem sincero, podem achar ser da minha parte ignorância, mas eu não vi esse tal de funk carioca. Eu estive no Rio de Janeiro, uma vez levado pela televisão, fui pessoalmente no local onde estávam praticando funk, onde eu pedi ao Pai uma bênção para os homens, minha intenção era, até quem quiser pode ver na net, a rede do Pai, e daí quem quiser pode ver, e minha intenção era, porque aqueles jovens que estavam lá na noite, altas horas da noite, a maioria deles, bem novos, crianças, adolescentes, que eles tivessem um momento de luz, de bênção, para não se contaminarem com as drogas, etc. Eu fui lá, fui muito bem recebido, me trataram com amor, pedi ao Pai a bênção e para agora. Esse funk que tu está falando aí, não sei o que é, não vi, e eu não posso também saber tudo, só meu Pai sabe tudo. Eu estou aqui. Daniel da Silva, de São Paulo. Ingrid, o senhor faz aniversário no Dia Internacional da Água, e a água é vida. Existe alguma relação? Que interessante essa observação, né? É. Não só eu, mas todos nós somos 70% água, né? E ela sim é vida. A relação que tem, é que meu Pai me mandou aqui, para distribuir água da sabedoria para todos que me ouvem. Tem até uma palavra que eu preferia há 20 e poucos anos atrás, que é a palavra da água, da água. Se possível, pode no ar, para aí depois ver, dá uma ocasião disso. depois, tá? A palavra da água, quem quiser ver, é uma palavra que foi preferida há cerca de 20 anos atrás. Tenho todos a minha paz. Newton, de Natal. Mestre Ingrid, quais as impressões que o senhor teve sobre o novo Papa Francisco? Bem, eu acho, eu considerei que o senhor, que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, que Deus já colocou, porque não é como pensam, que lá, que o Espírito Santo, ou que não, é que ninguém é eleito a nada para cargo nenhum sem o consentimento de Deus. Então, se Deus permitiu que ele fosse sentar naquela cadeira incandescente, Deus tem os seus propósitos. Agora, eu sei, o que eu posso dizer é que eu sei que ele não vai resistir muito tempo manter-se naquela cadeira caliente, porque vai chegar um momento que vai terminar, está o próximo momento que vai terminar a festa, a orgia, a mídia, essa coisa toda. Ele vai ter que assumir, sim, uma postura face à realidade social contemporânea. Ele vai ter que, sim, agora, fica de beijinho com a presidente da Argentina, mas depois ele vai ter que assumir uma postura com a situação social de toda a América Latina e do mundo. Ele vai ter que, sim, enxergar que, não adianta ele estar lá sentadão na cadeira lá, e ele vai ter que enxergar milhares de mulheres pobres, já que ele fala de pobres, que morrem anualmente por tentar uma bota com agulha de crochê, com algum objeto contundente absurdo, entende? Então, ele tem que compreender que é chegar a hora de deixar as autoridades de cada país cumprir os deveres junto à saúde pública. Aqui no Brasil, por exemplo, eu já vi ontem pela mídia que o presidente do Conselho Federal de Medicina já disse que é necessário fazer, pode ver, quem quiser pode procurar a Nunez, que é necessário modificar no código penal o tempo ou os motivos de provocar o aborto. Até três meses, ele disse que é necessário, quem quiser pode ver, tá? Então, e ele vai ter que enfrentar essas questões, não só em regime latino-americano, como no mundo, porque a explosão demográfica é uma realidade. As mulheres que moram em ano aumentam, porque as mulheres da elite, elas vão para Estados Unidos, Europa e fazem o aborto lá. Tranquilamente. Agora, aqui no Brasil, quando não é numa clínica clandestina, a coisa acontece no fundo do quintal da casa. E daí, a pesquisa, as estatísticas denunciam que são milhares de mulheres que desesperadas, sufocadas, angustiadas, desgraçadas, agonizam e morrem por falta de assistência pública, por falta da compreensão da saúde pública, da necessidade do controle da natalidade. Primeiro, o controle da natalidade. Depois que falhou ali, tem que ver se aquela mulher pode ser mãe, se ela tem condições de criar uma criança, se ela tem condições de uma menina de 10, 12, 13, 14 anos, é isso. Então, não adianta tampar o sol com a peneira, não adianta esconder a cabeça igual a amestruz. Então, ou quem vier assentar naquela cadeira vai ter que sim, não toma nada, não estou dizendo que ele vai ter que autorizar as autoridades constituídas de cumprir seus deveres. E se não, enfiar mais o nariz, o focinho onde não é chamado. Deixa que, cada governo decida o que vai fazer com o seu Ministério da Saúde. Que cada governo assuma a responsabilidade social em todos os sentidos. Então, isso é verdade. Vocês vão ver, quem viver, verá. Que, vai chegar o momento que há o namoro, a festa, o baile, essas coisas todas acabam. E daí fica a responsabilidade que é cobrada de qualquer um que interfere nas questões de Estado. Júlio, de Curitiba, Paraná. Henrique Cristo, o ato da masturbação é considerado pecado? E daí, de novo, eu sou obrigado a responder que tudo que fizeres que faz mal para ti ou a outra nem é pecado. Tudo que fizeres que não faz mal para ti nem aos outros não é pecado. se não ficares muito triste, muito infeliz depois de praticar este ato, então, que só tens alguma possibilidade psicopática de não ser vítima da tristeza que sentem conforme as confissões que eu tenho de muitos jovens depois deste ato. Agora, entre os males e o menor, né, meu filho? Ainda assim, se fizeres uma coisa desta é melhor do que tu fazer algo contra a vontade de alguém, obrigar a mexer com o corpo de alguém sem autorização. Eu, repito uma vez mais, estou aqui para cuidar de espíritos, de almas, mas já que me perguntam sobre carne, consciente, porque meu pai me deu consciência que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos excertores da carne. Então, consciente disto, sou obrigado a responder com clareza, dentro da vida do possível. Tenho minha paz. Valmir Klauman, de Aurora, Santa Catarina. Mestre, sendo o Altíssimo onipresente, onisciente, onipotente, como administrar liberdade consciencial, raciocínio investigativo e seletivo e paz mental para termos saúde? Simples. Liberdade consciencial, usufrua da liberdade consciencial, entre no teu quarto, ora ao Pai Celeste, em segredo, fechada a porta, em segredo, vê o que te passa, o que se passa e te abençoe e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Eu já ensinei isso do Emiliano, Mateus 6, versículo 6. Tu ora ao Pai, tudo que, todos os fantasmas, todos os miasmas, todas as coisas negativas que possam te circundar, se diluirão e tu estarás em harmonia, em gozo, em simbiose com o Altíssimo. O restante, tudo é pequeno. Quando tu consegue estabelecer um colóquio com o Pai, estabeleça o colóquio e tu vai sempre estar bem na vida. Tenha uma paz. Hélio, de Curitiba. Bom dia. Não tenho capítulo e versículo, mas li na Bíblia que até a terceira e quarta geração seriam responsabilizadas pelo erro dos genitores. Como explicar isso? Bem, até a sétima, parece que é a Bíblia. O que explicar é o seguinte, que o castigo é imerente ao pecado. Por exemplo, você viola a lei, tu vai escolher a explicação para ele, para quem quiser, me ouvir. Tu viola a lei, tu conspira contra a lei de Deus, contra as hostes celestiais. E daí, parece até uma injustiça, nem que até a sétima geração venha o castigo, né? Parece, mas não é. Porque daí, do teu ventre, mulher, ou da tua árvore genealógica, homem, vão nascer aqueles que têm um karma para pagar. Então, vamos supor, tu violas a lei, aqueles que nascerem de ti, já vão nascer de teu ventre, pessoas que estão com um grande débito carmático. E depois, do ventre daqueles que nascerem de ti, também estarão alienados a esta rota de castigo, inerente ao pecado, mas ninguém vai ser castigado inocentemente. é que a lei de Deus é tão perfeita que conforme teus atos que tu praticas, tu vais atrair para ti espíritos em débito. E daí, teu filho vai ser um filho, uma filha em débito, que vai gerar um filho, uma filha em débito. Aí, compreenderei porquê que às vezes uma pessoa aparentemente boa, de bom coração, mas, por azar, tem um filho degenerado, um filho com problema. aí é claro que alguém vai dizer assim, olha, só o índice está discriminado. Não, estou mostrando como é a lei. E um dia, quando eu puder falar para toda a humanidade em grande quantidade de tempo, não para os meus filhos benditos que estão me ouvindo e sim, para a humanidade toda, eu explicarei mais algumas coisinhas que não dá para explicar agora para um seleto número de internautas. Eu tenho que falar um dia para toda a humanidade, então eu explicarei mais detalhada como é que ocorre dentro da lei, a lei do carmo, como é que ela funciona, porque se eu falar agora, não terei o espalho da comunidade terrenal toda, e sim, vozes blasfemando, xingando, eu não quero que ninguém pegue por minha causa, nem quero que aumente os pecados da humanidade, mas no dia e na hora certa falarei para toda a humanidade, tenho todos na minha paz. Danilo, de Paraty, bom dia, Ingrid, através da internet começou um movimento que ganhou dimensão nacional e pelo jeito vai derrubar o deputado homofóbico e racista Feliciano Ramos do cargo de presidente da Comissão de Direitos Humanos, será que depois disso a população vai perceber que tem força sim e que a internet pode viabilizar a vontade do povo prevalecer? É, podem, podem começar, é um bom começo, podem começar a raciocinar, podem começar a ver a internet não meramente com um aparelhozinho para jogar videogame, podem começar a enxergar que a internet é um instrumento sim valiosíssimo de manifestação da opinião, de interferência nos mecanismos da sociedade. Na hora certa deixarão de ficar atrás da internet apenas colocando fotinho, ah, eu almocei, eu comi sorvete, etc. Daqui a pouco eles vão começar a ver que a internet é um instrumento sim de interferência na sociedade, o que eu acho ridículo. Eu vejo lá, às vezes alguém me mostra assim, no Instagram, ah, Furano de tal comer um sorvete hoje, Beltrana de tal, ah, ela foi, trocou de camisa, ou está usando agora um, cortou o cabelo. Ai, meu Deus, como isso é tudo tão frívolo, não é, meus filhos? É bom que comecem a cair a ficha, é bom que caia a ficha, que não comecem a enxergar que a internet é um instrumento e é uma espada de dois gumes. Muito perigoso se não souberem usar, mas sabendo usar é muito útil, porque, olha, ela interferiu já lá pelo Oriente Médio até na mudança de governo. então, a internet é sim instrumento divino, mas como tudo tem dois, como a energia elétrica que é divina ela tem positivo e negativo, a internet também. Então, use a internet, peça ao pai inspiração para usar a internet sempre só para o bem, só para o progresso, para o bem-estar, e também vejo pela internet muitos casais se divorciando, muitas coisas horríveis acontecendo, mas eu vi ele ou eu vi ela lá no Facebook e agora como é que eu faço? Alguém vê a namorada lá ou, então, a internet e há demissões, demissões porque botaram uma foto indivídua no Facebook. Nos Estados Unidos, eu vi recentemente que uma policial foi demitida porque ela botou uma foto em trajes sumários na internet. Olha só, meus filhos, então tem que saber patrão de vida empregada e usa com justa causa dependendo do que ele escreveu lá. Então, tem que usar a internet inteligentemente, positivamente, só para fazer o bem. Tenham todas a minha paz. Cláudia, sou de Ourinhos, interior de São Paulo, sou professora. Essa popularidade da Dilma, que é falsa e manipulada na minha opinião, pode ser explicada a busca da sabedoria espiritual? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. O poder da mídia, da propaganda, é avassalador. eu não diria que a Dilma, ela é naturalmente falsa, que ela é naturalmente mal-intencionada. Não. Ela tem boas intenções, ela tenta governar, mas ela está sob uma pressão muito grande. Ou vocês pensam que ela foi lá em Roma assistir a posse, etc. Porque ela queria ir. Não. Ela foi lá porque ela tinha que ir. Ela foi sob pressão. Porque na última campanha eleitoral, quase que conseguem puxar o tapete dela porque ela falou sobre a saúde pública, porque ela falou sobre o controle da natalidade, porque ela falou que não iam mais deixar as meninas, as crianças desprotegidas, as meninas morrerem por causa da gravidez. Ela falou que ela ia providenciar, que ela ia apoiar. E daí, meus filhos, olha, foi uma coisa assim, inesperada ela conseguir ser eleita porque ela sofreu uma pressão muito grande dos religiosos. Entre aspas. Vamos logo acabar com essa fantasia de religião também, meus filhos. Porque religião, o que quer dizer religião? Religar, que vem do latim, religar o ser humano com Deus. E se Deus é onipresente e verifica cada célula do vosso corpo, cada partícula do vosso sangue, não podeis fugir dele nem na hora de cometer um pecado. Quem é o prepotente que vem dizer que vai religar com Deus? Está na hora de começar a se acordar, enxergar que Deus, ninguém consegue religar ninguém com Deus porque ele é onipresente. Ele está em ti. Olha, esses dias eu vi uma coisa fantasia, eu tenho muitos perguntas, já por isso, mas esses dias eu vi uma coisa incrível, o Niemeyer, um homem que morreu com cento e poucos anos, que dizia que era ateu, que foi inspirado a construir a nova Jerusalém, eu vi que ele disse que constantemente ele falava com o ser interior dele, um ateu que falava com Deus, porque Deus é onipresente, meus filhos, cai a ficha. Então ele falava, ele disse que o melhor momento da vida dele era quando ele falava com o ser que habita no interior, que ele pensava que era um sósia dele, mas não, ele falava sim com a superioridade, ele era sim inspirado, claro que com os pecados dele, até o fim da vida dele, fumava, enfim, até os problemas dele, mas eu fiquei feliz em ver que ele descobriu mesmo sendo ateu que tinha alguém dentro dele com quem ele falava. Me detenha um pouco, meus filhos, tenham uma imposta. Rodrigo da Versa, Terra roxa, Paraná. O que o senhor sentiu quando foi avisado que era Cristo? Interessante. Se Rodrigo eu deveria ler minha página inteira e todas as coisas que eu expliquei já e será mais fácil, porque eu só vou poder responder agora que quando o senhor diz quem eu sou, eu fiquei como que em estado de choque. Foi muito, muito chocante. Não dá pra explicar agora que foi quando eu jejuei, quando eu em estado de inanição, caí, quebrei meu nariz, que daí que ele revelou, isso não dá pra explicar, mas você pode ver lá no YouTube, tem lá um videozinho feito sobre o lugar onde eu jejuei lá em Santiago e tudo, e mais ou menos eu pude compreender. Mas foi um momento mais chocante de toda a minha vida. Imagina? E daí ele disse também, porque ele não só disse que sou, como ele disse que eu ia ter que, ele disse, tu vais pagar para comer e não vão te deixar comer. Tu vais pagar para dormir e não vão te deixar dormir. tu serás reprovado, rejeitado por tua geração. Também não precisa todo esse tempo prestigiar o José Manuela, né? Então, ele disse que eu ia ser rejeitado por minha geração, que me mostrou onde está escrito em Lucas 17, versículo 25 a 35, eu seria rejeitado. mas depois ele disse que ele seria comigo. Em cada país que eu chegava, eu via, depois que ele disse que eu era obrigado a dizer que meu nome é Ingrid, eu via as reações, a mídia que antes me dava mais crédito passou a fechar-se e as vozes dizendo, tu és um personagem socialmente comprometedor, pessoas que antes gostavam de mim, depois que eu disse quem sou, eu tinha que, eu cheguei no Brasil, voltei ao Brasil depois de três anos ausente, voltei no Brasil e tive que encarar meus ex-assessores que me olhavam atravessados e não queriam nem sequer falar comigo. Eu enfrentei tudo isso, meu filho, mas eu não vou descrever mais nada aqui porque tem outros perigos, é que o fim do programa, mas que tu vais ler a minha página inteira, tu vai ver, tem mais de 300 perguntas respondidas. conheça a minha história completa e tu vais compreender a minha realidade. E um dia eu venho aqui ver aí onde tem exposto a minha túnel de treinado atrás, meu manto, minha sacola antiga e tudo, tá? Tenho toda a minha paz. Gabrielzinho só queria implorar um favor ao Grande Índio que ele pronunciasse em sua despedida o cumprimento oficial de Ribeirão Claro, Paraná, minha cidade. eu não entendi. O que ele quer? Eu não entendi. Você escreveu bom cumprimento especial à cidade dele. Que eu disse a sua cumprimento à cidade? A sua cumprimento é a sua cumprimentação. Ah, bom, que a cidade dele era um claro na hora que eu vou pedir a bênção, ela também participa da bênção. Se tiver alguém lá que quer participar da bênção, coloca as mãos assim e a bênção chegará. Quero dizer a todos integrando a compradia dos beneméticos e os que estão chegando que agora quando eu vou pedir a bênção devem com os olhos abertos colocar a mão assim para receber a bênção. Agora, antes, quero lembrar a todos que na luz do meu Pai Senhor e Deus que é em mim eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra sem exceção, obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Agora, eu vou pedir ao Pai a bênção e aqueles que querem participar colocam a mão assim. Ó Pai, eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto em qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para tudo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. lembrai-vos, reitero uma vez mais, aqui conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Uma excelente semana a todos e até sábado que vem.